O cientista político Humberto Dantas presta uma homenagem a nós mulheres. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, dia 8 de março tem um significado muito especial. É um dia muito significativo para a humanidade, relacionado à luta das mulheres por melhores condições, por igualdade, por respeito, etc. Eu vou colocar na sua conta, na sua pessoa, Ana, a minha mais sincera homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Que a gente consiga minimamente compreender o sentido desta data. Que a gente consiga se tornar menos machista, menos intolerante, mais empático, mais razoável, sob diversos pontos de vista. Que a gente consiga conviver numa lógica de igualdade até onde as igualdades permitem. E que a gente consiga conviver numa lógica de solidariedade a partir do instante em que as diferenças de gênero exijam que a gente se respeite nas nossas diferenças. É o que eu desejo, Ana. Eu desejo um mundo mais razoável, eu desejo um mundo mais equilibrado, onde as mulheres ganhem o mesmo que os homens, onde mulheres e homens consigam dividir tarefas basilares, onde o gênero deixe de ser uma variável que explique por que umas sofrem mais e uns sofrem menos, e coisas desse tipo. É um instante de reflexão, Ana. É uma data que serve de alerta sempre, que serve de instante para a gente pensar. Então, obrigado, Ana, por você ser a mulher que você é, por você ser a profissional que você é, e por você estar aqui conosco todas as noites, nos inspirando, nos motivando e nos incentivando a sermos quem nós somos, a despeito das nossas diferenças. Obrigado a você, e que você simbolize as milhões e milhões e milhões de mulheres do mundo, mas predominantemente no Brasil. Avança, democracia. Avança.